Naquela noite quando eu fui dormir, eu esperei a tua ligação Fiquei ligado até que adormeci, saí do ar com a televisão E de repente tudo aconteceu, e na fumaça ele apareceu Eu sou um gênio, és o meu senhor, pode pedir pra mim qualquer favor Vou te ensinar uma palavra mágica, outra cadastra atrás, tanto paz ou qualquer coisa assim Vem gênio, só você pode dizer que sim Vem gênio, faça ela voltar pra mim Vem gênio, só você pode dizer que sim Vem gênio, faça ela voltar pra mim A consciência está chegando ao fim Vem de conselhos pra madame e mim Bruxa Memei até já me falou Tem que perder minha porção do amor Já não me importa o que acontecer Preciso tanto encontrar você Pimenta, asa de morcego e sal Na lua cheia de fazer real Eu vou falar uma palavra mágica Abre cadastra atrás, tanto paz ou qualquer coisa assim Vem gênio, faça ela voltar pra mim Vem gênio, faça ela voltar pra mim Vem gênio, só você pode dizer que sim Vem gênio, faça ela voltar pra mim Ei, gênio, só você pode dizer que sim Ei, gênio, faça ela voltar pra mim Ei, gênio, só você pode dizer que sim Ei, gênio, faça ela voltar pra mim Ei, gênio, só você pode dizer que sim Ei, gênio, faça ela voltar pra mim Ei, gênio, só você pode dizer que sim